Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Cozinha com Camila Botelho. Hoje nós vamos fazer uma receita bem rapidinho, facinho, inclusive já tinha até começado. Nós vamos trabalhar com a pasta de leite ninho, que é a pasta de leite em pó. Vocês vão estar utilizando qualquer marca de leite em pó. E para a receita, eu vou deixar a receita completa na descrição do vídeo, tá? Então aqui eu estou utilizando o Glazucar, eu gosto muito dessa marca, né, que é a União, Glazucar mesmo. Mas quem não tiver pode utilizar o açúcar de confeiteiro ou impalpável, tá? Eu estou utilizando também o leite condensado, qualquer marca que vocês tenham aí. E vou utilizar também o leite em pó, certo? Então eu vou deixar a descrição no vídeo para vocês e depois eu venho mostrar o resultado final da massa. Já volto já, já. Então pessoal, tá aqui o resultado final da nossa massa, da nossa pasta de leite em pó. Ela é uma massa muito macia, ó. Super fofa, tá? É uma delícia de trabalhar com ela. E aqui vocês podem estar utilizando qualquer corante, tá? De preferência que seja corante em gel, tá? Qualquer coloração de corante vocês podem estar utilizando. Então aqui eu utilizei uma xícara de leite em pó, uma xícara de Glazucar ou açúcar de confeiteiro e leite condensado, eu fui colocando aos poucos, até dar o ponto da nossa massinha, tá? Então, essa massa vocês podem estar utilizando para fazer doces modelados. Eu vou mostrar o que eu já fiz. Pega pra mim o docinho ali atrás, um pirulito, tá? Então, as pecinhas vocês podem fazer com essa massa, né? Para decorar bolo, para fazer os pirulitos, ó. Eu fiz pirulito e fiz também os bombonzinhos, ó. As pecinhas modeladas, tá? Então, vocês podem trabalhar exatamente como se trabalha a pasta americana. E fica um mimo, né? Ó, fica a coisa mais linda. É exatamente o mesmo resultado que nós temos na pasta americana. Então, tá aqui mais um vídeo rápido pra vocês. No próximo vídeo, eu mostro um pouquinho sobre a modelagem, como eu costumo fazer modelagem pra vocês, tá certo? Fica aqui o meu abraço e o meu beijo pra vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreva, já deixa aí o seu joinha, ativa o sininho pra receber os novos vídeos que tá tendo vídeo a semana toda aqui no nosso canal. Um beijo, galera. Até mais. Tchau.